Olá meus queridos sejam bem-vindos olha o barulhinho ao canal culinária da Ed hoje a receita será um bolo italiano assado na airfryer por 20 minutos olha isso com casquinha dourada crocante para começar a receita desse bolo na airfryer dois ovos inteiros em um bol 50 gramas de açúcar demerara ou cristal ou açúcar que você costuma usar aqui pode ser batido com o fuê mas como eu tenho essa minha querida aqui eu vou bater esses dois essa primeira etapa do bolo eu aconselho a usar a batedeira para ficar um creme bem liso fofo claro olha que creme bonito agora já vamos entrar com o restante dos ingredientes aqui você pode usar uma espátula ou um fuê também uma pitadinha de sal vou colocar aqui na mão para não exagerar ele vai usar iogurte natural aqui eu tenho um copinho esse 160 gramas vamos colocando aqui e já cada adição aqui já vamos misturando gente é bem fácil de fazer esse bolo bem rápido para assar também aqui na airfryer é super rápido olha aqui com cuidado aqui já vai misturando 30 gramas de leite leite integral pode ser desnatado ou um leite aí de castanhas do que você preferir esse leite óleo vou usar o girassol 40 gramas do óleo girassol umas raspinhas de limão estou usando siciliano mas pode ser o tai chi esse siciliano aqui é um aroma muito bom pode ser raspinhas de laranja também não tem problema vamos colocar aqui uvas passas a gosto tá e você torce o nariz para as passas não coloca vou colocar aqui duas colheres de sopa pode ser um pouquinho mais um pouquinho menos ou não colocar já vamos entrando aqui com a farinha de arroz eu vou peneirar ela aqui vai colocando a farinha aos poucos e misturando até dar o ponto dessa massa gente é uma massa muito bonita cheirosa com esse limão aqui e é muito prático de preparar vamos misturando já coloco também o fermento 10 gramas de fermento em pó mexendo aqui sempre com delicadeza coloque em uma forma de furo central untada ou com óleo manteiga margarina com o que você preferir essa forma minha aqui tem 20 centímetros por 8 de altura preferencialmente forma com furo central ela vai dar bem certo aqui no tamanho da minha farinha depende aí do tamanho da tua tá é uma forma ilegal que você consiga fazer vamos acertar aqui a massinha aquela famosa batidinha aqui em cima antes de levar para assar uma colher de sopa de açúcar demerara você espalha aqui por cima da massa e leva para assar na airfryer a 180 graus gente assim que esse bolo estiver assado eu volto aqui para mostrar para vocês 20 minutinhos e está pronto o nosso bolo assei os primeiros 15 minutos a 180 graus e os últimos 5 minutos a 160 passa uma faquinha aguarda ali depois que sai da airfryer uns 10 minutinhos só para ele amornar um pouco já vamos desenformar gente olha o nosso bolo e de que bolinho pequeno sim esse bolinho é pequeno se você quer aumentar pode dobrar essa receita e assar ali no forno convencional ou no forno elétrico mesmo só dobrar a receita e assar lá no forno a 180 graus gente eu vou esperar esfriar mais um pouquinho e eu já vou cortar para vocês o bolinho na airfryer já está frio você pode servir assim ou virar ele bem tranquilo gente essa casquinha aqui uma delícia eu vou cortar uma fatia e vou aproximar para vocês geralmente eu gosto de fazer esses bolos sem glúten menores tá mas quando tem mais pessoas assim a gente faz um bolinho maior eu vou aproximar só para você ver a massinha bem de perto gente gente olha isso pensa num bolo fofinho gostoso ali para você tomar um cafezinho ou então logo depois do almoço isso aqui serve até como uma sobremesa espero que tenham gostado forte abraço a todos qualquer dúvida é só perguntar nos comentários que eu respondo fiquem com Deus e até o próximo gente é muita fofura num bolo só humm 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 humm